E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Top Designers pra vocês aqui no canal. Pra quem perdeu, já teve o primeiro episódio onde eu falo sobre o Vada Shavati, o meu designer número 1. E também tem um vídeo onde eu listo meus 10 designers preferidos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Koreikonexka, esse criador de jogos norte-americano que, da lista que eu vou falar, provavelmente é o que mais vendeu, o que mais comercializa e o que mais produz jogos. Isso tudo porque ele foi o Head Game Designer da Fantasy Flight durante anos. Então é bem provável que você já tenha jogado algum jogo dele. O seu estilo é mais focado nos jogos temáticos, nos Ameritrashes. Mas se você for ver, tem sempre uma camadinha de euro ali escondido em algum lugar. Tanto que os meus amigos Eurogamer Tarja Preta, que só joga jogo pesadão sinistro, quando vai navegar pelo mundo dos Ameritrashes, dos jogos temáticos, geralmente vai jogar um jogo do Koreikonexka. Ele acaba sendo um designer que agrada os dois lados. Eu particularmente curto vários jogos dele, vou citar alguns aqui que eu já joguei, já tem alguns deles nas minhas listas que vocês forem ver aí. Enfim, é um cara que tá sempre aí, né? Não tem um grande nome de destaque, você não vê assim, fã-clube dele, ou pessoas assim, caraca, eu quero ir pro evento tal pra pegar um novo jogo do Koreikonexka. Tu não vê essa parada, né? Que nem outros designers como o Vlada, o Stefan Feld, né? René Kinizia, essa galera. Mas o cara, meu irmão, produz uma máquina. Se tu for ver aí, entra numa loja aí, tu vai ver quase 60% dos jogos numa prateleira são jogos produzidos por ele. Mas antes de eu começar a falar dos jogos, eu quero lembrar do plano de apoio do Aftermath no PicPay. É só você ir no PicPay e procurar por Aftermath BG, vão aparecer 3 planos pra você poder apoiar o canal. 10, 20 e 30 reais por mês. Independente do nível que você escolher, você vai participar de sorteios de cupom de desconto em lojas de tabuleiro e lojas de acessórios. Então é uma ótima oportunidade de você ajudar o Aftermath na criação de conteúdo e ainda ter a sorte aí de ganhar uma coisa bacana. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá agora no link deles que tá na descrição, comprar o seu jogo que o Lucas vai no Correio e despacha pra todo o Brasil. Há turnos que fazem uma bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores. camisa, porta-dado de couro, canecas temáticas de jogo tabuleiro, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que faz um monte de componente bacanudo pra tu deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Como eu fiz no último vídeo, eu já vou começar falando do jogo que eu não gosto do Correio. E ele, às vezes, vai gerar um pouco de controvérsia ali, ainda mais porque muitas pessoas que jogam jogos de tabuleiro, né, que descobrem o mundo de jogos de tabuleiro, vieram do RPG. E essa galera, quando vem do RPG, acaba querendo procurar um jogo que simule o RPG que ela jogava. E grande parte das pessoas que jogavam RPG jogavam no ambiente de fantasia medieval. Então, o dos jogos que eu menos gosto, na verdade eu não gostei, eu comprei, joguei e botei pra vender, me desfiz dele, que é o Descent em segunda edição. Eu comprei ele lá fora, porque o visual dele me chama a atenção, é um jogo que lembra muito quando você joga RPG, de você ter ali um dungeon crawler bacana e tal. Só que quando eu comecei a jogar, eu reparei que é o seguinte, o cara que joga de mestre, né, de dungeon master, ele acaba sendo só um empurrador de miniatura, ele não tem muito o que fazer de dominar e tal. E a galera que joga com os players, né, não tem uma certa dificuldade, porque você morre, aí o cara pode chegar lá, te levantar e tal, você acaba fazendo combos que você fica imorrível, né, fica, é, você não morre mais, você fica imortal e acaba perdendo a graça do jogo. Então, o jogo que eu comprei, fiquei muito feliz quando eu consegui ter ele na minha coleção, quando foi pra mesa, quando eu joguei, eu odiei. Só que vem uma esperança aí. Um outro jogo que eu vou falar aqui mais pra frente na lista é o Imperial Assault. Ele é baseado no Star Wars, mas as regras são muito iguais à do Decent. E muita gente fala que seria uma terceira edição do Decent, só que com a skin do Star Wars. Então, existe a possibilidade de sair um Decent terceira edição com essas regras melhoradas pra que o jogo fique mais desafiador. Pra quem não sabe, no Imperial Assault, você não morre, você flipa pro outro lado da ficha e você fica mais fraco. E as pessoas podem te ajudar, te curando, te melhorando. Então, você não é eliminado, você não sai do jogo. Então, isso é o mais maneiro, já que no Decent, o cara, quando morrer, ficava caído até alguém chegar lá e ressuscitar. Isso, pra mim, é muito fraco. Então, o Decent acaba sendo um jogo que eu não gosto do Koren. Agora, eu vou falar sobre uns jogos que, na verdade, são jogos que eu acho ok, que eu me diverti jogando, mas que mereciam mais atenção, não só minha, como do mercado, porque tem um potencial absurdo. O primeiro deles que eu vou falar é o Space Hook Death Angel. É um card game cooperativo, uma caixinha pequenininha. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei. E ele é muito difícil e muito desafiador de jogar. Você pode jogar solo, você vai se divertir, é muito maneiro. Mas, quando você joga com galera, você tem que ter um feeling absurdo de saber como você vai proteger ali o seu grupo da invasão, dos tiranides. Porque esse jogo é baseado no universo do Hammer 40k. E é um grupo de Terminators, que são os caras com power armor bonitona, com umas armas muito sinistronas. E os tiranides, que são os bichos alienígenas sinistrão, vindo pra cima deles. Eu acho isso bem maneiro. Eu gosto bastante do jogo. Eu vendi ele há muitos anos atrás, porque eu joguei bastante ele. E eu gostaria de ter ele de volta na coleção. E eu não vejo ele sendo muito falado. Até porque ele não foi trazido pro Brasil. Então, é difícil. Ele é independente de idioma. Basta saber ali, ler as regras que explicar o jogo, que o jogo funciona. Só que ele é um baita co-op, bem difícil e bem legal de jogar. O outro que eu acho que também merece a atenção da galera é o Forbidden Stars. O outro jogo, baseado no universo do Hammer 40k, que tem um esquema de execução de ações muito interessante, é um pouco parecida com a do Game of Thrones. Só que você vai colocando as ações entre os setores que você quer lutar. E aquelas ações vão sendo resolvidas de cima pra baixo. Então, você tem a oportunidade de colocá-la primeiro, mas você vai ser o último a resolver. Você acaba botando a cara na frente ali, mas a última ação que vai resolver é a sua. Já que você foi o primeiro a colocar. Eu achei isso bem interessante. Ele tem um lance de warps bem bacana. É bem imersivo no universo do Hammer 40k. Mas, na minha opinião, ele não consegue ganhar quem não é desse universo. Quem não conhece as miniaturas, o esquema do Hammer 40k. Cara, que eu gosto absurdamente. E, ó, por sinal, eu vou fazer uma live na Twitch, onde eu vou mostrar minha coleção de Hammer 40k. Então, fica ligado aí nas redes sociais do Aftermath, que eu vou comunicar quando rolar isso. Então, quem não faz parte desse universo, talvez não entre no mundinho do jogo. Eu joguei com os orcs e eu achei bem interessante. Mas tinha as outras raças lá, os Space Marines, o Chaos. E tinha mais uma, não sei se eram os Elfos. Enfim, tinha mais uma lá e foi bem bacana o jogo. Mas não ganhou nem a galera que joga o Hammer. Quem jogou comigo nessa mesa foi o pessoal da Fiel e que a gente se conheceu no Hammer. Mas foi algo que não fez parte. Não virou, não conseguiu. E eu gostaria de dar mais chance pra ele, né? Dar uma atenção maior. Bem, vamos começar agora com meus 5 jogos preferidos dele. Pra começar, Star Wars X-Wing Miniatur's Game. Outro jogo que eu comprei na gringa e, cara, eu fiquei maluco. Eu queria comprar tudo, trazer tudo pro Brasil. Eu fiquei maluco com a caixa básica, com o Stry Fighter e tal. Porque pela primeira vez, eu sentia que um jogo de Star Wars, baseados em nave, tinha uma qualidade. Porque você via muita coisa sendo lançada, mas muita coisa ruim. E as regras do jogo, a forma de você escolher a manobra que você vai fazer e deixá-la escondida, e todo mundo revelar ao mesmo tempo, mas executar a manobra de acordo com a iniciativa, isso pra mim é sensacional. Então, Star Wars X-Wing, ele me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi. É um jogo que eu queria muito. Eu ainda tenho algumas naves guardadas aqui, mas eu vendi várias delas. E o que me desanimou com o jogo? Porque virou um Magic the Gathering. Virou um lance que você não tinha que ter a sorte de comprar as miniaturas, porque você já sabia qual era a miniatura que tinha que comprar e tal. Mas, às vezes, você precisava ter a nave X e uma carta que estava em uma outra nave. E essa parada foi me desanimando. Porque chegou um momento que quem comprasse mais as coisas, tivesse uma variação maior, conseguiria se dar melhor nos campeonatos. E eu nem pensava em participar de campeonato. Mas, quando eu ia jogar For Fun, a pessoa que jogava comigo estava preparada para campeonato. Estava com a espada toda combando, tudo bonitão. E isso me desanimou. Isso acabou me afastando um pouco do Star Wars X-Wing. Agora, se é uma segunda edição, eu não sei como é que está. Mas é um jogo que eu gosto absurdamente pelo visual, pelo gameplay dele, pelas estratégias que você monta. Mas eu não me vejo comprando, tendo e jogando regularmente. Ainda mais com um cenário onde você consegue montar combos frenéticos com as naves, que você não vai conseguir fazer nada se você não estiver no mesmo ritmo de jogatina do teu oponente ali. O próximo da lista é um jogo cooperativo que eu já falei dele bastante, que é o Battlestar Galactica. Um dos melhores jogos cooperativos que eu já joguei, a imersão nele é absurda. Ele aparece na minha lista de melhores jogos baseados em filmes, de melhores jogos cooperativos, aparece no meu Top 100. Então, é um jogo que eu tenho um carinho absurdo, que me proporcionou várias sessões iradas de jogatina. O esquema de você ter... Eu vou falar do Cylon, eu já lembro de um amigo meu, cara. Porque você sorteia os papéis de quem é humano e de quem é Cylon. Então, quando um amigo meu foi jogar pela primeira vez, cara, cara, foi sensacional. Porque eu fico lembrando disso, cara, porque dá vontade de dar um murro na cara do maluco. Sacou? Mas ele não sabia. A gente explicou as regras, né? E cada um recebeu o seu papel. O imbecil achava que tinha que virar a carta e falar. Eu já falei desse meu amigo pra cacete aqui, falei na live, eu zevei meu brother, meu vizinho, mora dois prédios aqui do meu lado. Tô sempre com ele. Só que ele deu esse mole e a gente perde a linha, porque a gente zoa ele até hoje com essa parada. A gente separou os papéis. Aí você tinha que virar, tem que saber se você é a Cylon ou não, né? A primeira coisa que ele fez, ele pegou a carta, só Cylon, haha, e jogou na mesa. Aí todo mundo, caraca, zevei, tá maluco? Aí o brother meu virou e falou, pô, gente, vamos sortear de novo. Aí eu sou aquele cara chato, eu sou o cara da formação de caráter, né? Já falei isso aqui. Aí eu falei assim, porra nenhuma. Não vai mudar, não. Vamos jogar pra ele aprender. Agora ele vai tomar porrada desde a primeira rodada. A gente vai começar a jogar agora, ele vai apanhar até o final. Porque a gente já sabe que ele é Cylon. A gente não mudou. Ele foi jogando de Cylon da primeira rodada até o final. E obviamente que a gente ganhou, né? Porque a gente já sabia quem era o Cylon, já sabia quem tinha que sacanear, ficou mais fácil pra gente. Mas ele apanhou. Eu fiz ele sofrer pra ele prestar atenção na regra e não fazer isso de novo. Porque ele ficava no celular quando a gente tava explicando a regra. Então agora ele aprendeu. Formou caráter. Meu próximo jogo preferido é o Star Wars Rebellion. O Star Wars Rebellion, pra mim, é um dos melhores jogos pra duas pessoas. Só que ele é muito caro. Então a pessoa que vai entrar no hobby é fã de Star Wars e vê um jogo de 500 prata, talvez ela compre porque ela é fã de Star Wars e a quantidade de conteúdo que tem ali dentro, né? De miniaturas, né? De arte de Star Wars são absurdas, cara. Todo mundo gostaria, né? Qualquer fã de Star Wars gostaria de ter uma caixa daquela com todas as miniaturas. Tanto que a única vez que eu vi vender Star Wars Rebellion pra cacete foi numa CCXP, onde tem uma porrada de fã de Star Wars. Eles viram isso no stand da Galápagos e compraram que nem água. Mas quem é do meio de board game, talvez não coloque. Porque é um jogo que custa mais de 500 prata e acaba quebrando naquela conta que a gente faz, né? De pegar o custo do jogo, dividir pelo número de pessoas pra contar quantas horas ele entreteu. Então, se você pegar um jogo de 500 prata e dividir por 2, dá 250 pra cada um. Mas é um ótimo jogo, né? E não adianta vir com esse papo que dá pra jogar 4. Quando joga com 4, não é maneiro. Não fica legal como se jogando com 2 pessoas, um contra o outro. Então, pra jogar um jogo desse patamar em 2 pessoas, talvez você tenha outras opções melhores. Mas é um jogo que eu gosto bastante, acho bem interessante, não só por ser fã de Star Wars, mas pela temática dele e como ele envolve você com a história, né? Com a trama desse universo de Guerra nas Estrelas. E o próximo jogo que eu vou indicar, eu prometo que é o último jogo baseado no universo de Star Wars. Tô falando de Star Wars Orla Exterior. Gente, como eu gostei desse jogo, eu já falei pra vocês várias vezes que eu sou muito pé atrás quando você pega um jogo de uma franquia e tenta botar uma skin, ele lança, porque o War Exterior é baseado no Merchants e Marauders, né? Aquele mesmo esquema de entrega, pick-up and delivery e tal, reputação, e eles botaram o skin de Star Wars. Então eu fiquei com o pé atrás e quebrei a minha cara, porque é um baita jogo. Eu gosto muito de Orla Exterior. Eu sinto uma falta absurda de jogar fisicamente. Talvez a quantidade de cartas que você embaralhe, e se eu tivesse feito um aplicativo pra resolver isso, o jogo ficasse mais palatável. Mas eu gosto muito do Other Ring. Eu entro muito forte no mundinho. Eu entrei muito forte no mundinho quando eu joguei. Eu queria pegar a nave, montar, fazer, procurar, caçar. Isso é muito legal. Isso é muito gostoso de se jogar. É uma imersão absurda. Tanto que ele aparece nos meus jogos de pick-up and delivery, na minha lista. Ele aparece na minha lista de filmes baseados em Star Wars. Eu gosto muito do War Exterior. É um jogo que, se você é fã de Star Wars, tem que ter. Se você não é fã de Star Wars, mas gosta de pick-up and delivery, e é viúvo, viúva, do Merchants e Marauders, que sumiu do mercado faz o maior tempão, dá uma chance para o War Exterior que ele vai matar aquela saudade com pick-up and delivery, com imprimissões, fazer reputação com as facções para poder se movimentar. Isso é muito maneiro. E para terminar essa lista, óbvio, não podia ficar de fora. Twilight Imperium 4. O TI 4 foi o único TI que eu joguei. Eu não conheço o TI 3, 2 e 1 e nem acho que eu sou menos importante por causa disso, porque tem uma galera aí que, não, joga o TI desde o beta do 1, o .7 eu já jogava, não sei o que, não estou nem aí. Joguei o 4, sou feliz, gosto bastante, para mim é um jogo que muita gente reclama por ele ser demorado, mas para mim a grande parada dele é que ele é demorado, mas você não sente. Você está ali participando, prestando atenção quando os caras selecionam, quando alguém escolhe uma ação, você tem que ficar ligado se você vai fazer ação extra ou não, o cara vai fazer sozinho. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso muito maneiro. O TI 4, não só o TI 4, mas toda a série Twilight Imperium é um tipo de jogo que todo jogador de board game, jogo de tabuleiro, deveria jogar. Não, obviamente, o cara que só joga casual, que só joga family game, party game, não estou falando dessa pessoa, mas aquela pessoa que está sempre jogando, que está sempre nas lojas, que está consumindo jogos de tabuleiro moderno constantemente, o TI 4 seria uma obrigação. tipo assim, fazer o teste para você receber a carteirinha de jogador de board game. Tinha que jogar no TI 4 para poder receber a carteirinha, para poder falar eu sou jogador de board game, dá a carteirada lá para o TI 4, porque é um jogo que vai falar para você o seguinte, ele demora, ele é um jogo que vai te fazer, vai forçar você a prestar atenção durante oito horas nele, seis, oito horas, e ele vai te entregar uma parada maneira. Ele não vai ser punitivo com você ao ponto de tirar do jogo, você vai estar sempre ali competindo para poder fazer os objetivos e poder ganhar e você não vai se arrepender das horas que você se dedicou. Você não vai achar que foi tempo perdido ficar ali jogando aquilo direto. Então, TI 4 é o meu jogo preferido do Core e Conexica. Então, fica aí a minha dica. Se você quer entrar em cima dos jogos de tabuleiro, quer conhecer jogos mais imersivos, ficar focado ali durante horas e ter um bom resultado e não se preocupar muito com o desempenho porque vai ser muito difícil de ganhar porque são seis, oito pessoas, só uma pessoa vai ganhar. São oito horas, uma vez que você vai relaxar porque o tempo já passou. Mas, enfim, você vai ter uma baita experiência, vai ser entregue uma coisa maneiríssima para você. Você não vai esquecer e vai contar para todo mundo que você jogou TI 4. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Lembre-se, fique em casa. Se sair, usa a máscara. A Prada está melhorando, mas não está maneiro ainda. Se cuida. Vamos ficar tranquilos. Daqui a pouco a gente está de volta nas lojas se vendo. Beijo, forte abraço, até mais.